E aí galera da TV Pôr de Galinhas, tô aqui com a fera, esse monstro do surf de ondas grandes, Carlos Bully, bicampeão, é isso Bully? O cara que é bem conhecedor dessas águas das ondas aqui de Pôr de Galinhas e Borete e Maracaípe. Bully, você que é exemplo pra muitos big riders no mundo, muitos brasileiros aí. E eu queria que você também falasse um pouco do evento Amador aqui, nessas ondas que você tanto, né, vem surfando ainda. Tem família aqui, tem todo um coração ligado a Ipojuca, a essas ondas aqui do balneário do município. Pra mim é sempre um prazer poder estar retornando a Maracaípe, a Ipojuca, ao litoral sul de Pernambuco, que faz parte da minha história, parte da história da comunidade do surf de Pernambuco, e ver o nosso esporte num momento tão evoluído, com uma representatividade enorme. Hoje somos a nação número um no surf no mundo, o surf indo para as Olimpíadas, o surf em ondas artificiais. Ou seja, o esporte ganhando uma relevância e eu vejo, nesse momento, uma oportunidade muito boa pra gente continuar mostrando com profissionalismo que a gente pode, sim, deixar um legado positivo pra sociedade. É isso aí. Você frisou muito ali pra criançada a questão desse momento, né, de não só ser o atleta, o surfista, mas ser um cidadão, né, realmente trabalhar com profissionalismo. É muito importante. A gente tem que entender que tudo que a gente vive na sociedade é pré-evolução, né, e evolução do ser humano, né, não é só evolução tecnológica, evolução de outras áreas, mas sim, principalmente, a evolução do ser humano. Então, usar essas ferramentas, independente de qual seja a sua atuação dentro desse organismo social, pra fazer essa transformação. E por isso que eu, assim, como um dos representantes do esporte, quando eu sou chamado pra falar alguma coisa, eu costumo sempre deixar esse recado pra aqueles que vão ser os futuros campeões, entendam o papel deles de transformadores dentro da sociedade. Valeu, Carlos Blues, nosso muito obrigado. Valeu, fera. Continua assim, boas ondas. Obrigado a você. Galera.